Sempre fala que pra qualquer processo comercial, tudo começa com cinco etapas. Primeira etapa é descoberta, que é descobrir uma ideia. Segunda etapa é validar, que é ver se fica de pé minimamente. Você validou, você vendeu, só que vendeu caro demais. Terceira etapa é otimização, que é justamente o que você tá falando agora. Depois é escala e depois é manutenção, de colocar um gerente lá que é o negócio ficar jogando sozinho. Você fez todas as cinco etapas, porque eu conheço a história. Então agora você tá na otimização, porque validou, agora cara, vamos diminuir esse custo, vamos otimizar. Ele entendia que tinha 20% de conversão, ele sabia por quanto, ele conhecia os números, todo o funil dele. Ele sabia qual que era o resultado que ele obteve. Ou seja, saiba dos seus números. Eu tenho uma planilha que a gente analisa semanalmente, eu achava que era 40 e poucos. São 80 indicadores, toda semana, de tudo que você pode imaginar. Porque a gente vai olhando em cima dos pontos de conversão. E os pontos de conversão se transformaram nas alavancas. E hoje eu desenvolvi uma metodologia junto com o meu time, que a gente coordena isso, que é o que a gente vai tratar na semana. A gente tem algumas alavancas, a gente levanta algumas hipóteses e a gente vai validando. Vou dar um exemplo real atual. Nossa página de conversão, a página de venda, Converte Média, agora voltou pra 12%. Tava 9,5%. De cada 100 que bate, 9 compras. E eu lembro que no começo batia 13%. Mas será que não tem que fazer alguma coisa? Converte bem. Mas eu não posso melhorar? Eu fui gravar um novo vídeo de apresentação do produto. Porque o vídeo que tava lá, tava desde o começo. Um vídeo bem zoado, por sinal. Eu gravei, teve uma melhora de 0,5%. Hum, interessante. E se eu usar uma ferramenta que... Sabe aquela ferramenta que parece que mostra que o vídeo já começou, você tem que dar o play? Fiz isso. 11%. Interessante. 11%? De 9 pra 11? Fazendo duas pequenas melhorias. Isso. E quando eu falo isso, eu faço estudo sempre de 7 dias. Aqueles 7 dias, qual foi o resultado? Eu tenho uma massa de umas 400, 500 vendas pra mais. Eu tenho massa crítica pra poder tomar da... fazer tomada de decisão. Desse desafio, você faz quantas vendas por semana? 400, 500 vendas? A gente caiu um pouco agora, que a gente tá tendo alguns problemas com tráfego. Mas, na média, 3 mil vendas por mês, assim. 3 mil vendas por mês do desafio. Alguns vendas bateu 5, né? Tá. Uns 800 pessoas por semana aí. E aí, e se a gente agora testar uma Thumbel diferente? Vamos testar? Coloquei a Thumbel diferente. Foi pra 13% a conversão. Chega uma hora no jogo que eu diria que são pequenos detalhes que você vai apertando e vai fazendo a diferença. Por exemplo, a gente... Porque não é testar, não é mudar a página inteira. É ficar mudando elemento por elemento. É isso aí. Conrado, é o seguinte. Não dá pra ficar achando as coisas. Não dá pra falar, eu acho que tá funcionando, eu acho que funcionou, eu acho que vai funcionar. Teste e tenha números. E, assim, eu educo muito o pessoal do meu time a ter números. Porque eu sou um cara de número, por incrível que pareça. Muito número, por sinal. Sou matemática na veia. Por algum motivo eu caí na educação física. Por algum motivo. Mas a faculdade, cara, eu fiz engenharia aeronáutica. Faculdade que a gente faz, não tem muita coisa. Aliás, você fez advocacia. Sou advogado. Pois é. Quem entende de número, entende. E é algo que pode ser aprendido. Daí faz toda a diferença porque a gente sai do achismo. E eu vou testar a hipótese. Eu não quero saber se eu tô gostando, se eu acho que é a melhor ideia, ou se eu acho que aquilo vai ser o melhor pra mim ou pra empresa. Funcionou? Ficou melhor pro cliente? Ficou melhor pra equipe? Ficou melhor pro caixa? Tudo bem. Então, Conrado, aí a gente veio nessa jornada, desenvolvendo, melhorando o produto. Um exemplo que eu ia dar, por exemplo, é a gente ter uma escala um pouco elevada de tráfego. E a gente tá... Eu fui analisar historicamente que o Connect Rate, que é a taxa de cliques versus visualização, tava em 55%. Cada 100 cliques, 55 carregava a página. Ad era perdido. Jogado fora. Aí a gente... Como é que a gente pode melhorar isso? Vou contratar uma hospedagem dedicada, de alta performance. Contratei. A gente paga... Você teria 300 reais por mês? Essa taxa foi pra ter 75%. Meu CAC despencou em 20%. Então, são elementos que a gente vai fazendo e construindo pra poder, assim, gerar mais valor. E aí a minha visão, que eu tive a oportunidade de navegar sempre nos dois mundos, é pegar essas questões do online, adaptar pro físico, e pegar muitas coisas do físico que são muito boas, CRM, essa parte de academias, os softwares são sensacionais, né? Essa parte de cuidar, de relacionamento, e adaptar boa parte disso e de outras coisas pro mundo digital. E assim eu vou tocando os negócios. Muito interessante. Ou seja, o dono do empresa, o empresário, precisa conhecer do seu negócio. E precisa te conhecer dos seus canais de venda. Tem coisa que não dá pra terceirizar. Ou você escolhe conhecer sobre isso e pôr a mão na massa e entender os meandros de como funciona, ou a chance de dar errado é muito grande, certo? E a palavra entender significa ler os números pra saber o que tá funcionando e o que não tá. Entender é ver número. Acabou. Tchau. 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 E aí E aí